Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de um caso verídico. Uma cachorrinha da Julie, nós atendemos agora há pouco tempo, a Totô, um amor, uma chitz coisa mais queridinha do mundo. Começou com um quadro de abatida, não queria passear, o que foi bem estranho para ela, porque é uma cachorrinha disposta, faceira, e eles notaram a Carmen, Flávia, Ju, que ela não estava legal. E nessa percepção de que ela não estava bem, trouxeram até a clínica, ela foi avaliada, e imediatamente a gente já pôde avaliar que ela tinha dor na coluna. Você já reparou se o seu cãozinho em alguns momentos apresenta esse tipo de crise? Agora nesse inverno, nesses dias muito frios, é bem comum acontecer, e às vezes aquele cãozinho nunca teve nada, nunca demonstrou nada em relação à questão articular, e às vezes as pessoas pensam que, ah, isso é doença de pastor alemão, correlaciona muito com, ah, é o linguicinha que tem, e não trazem isso para um chitzu, por exemplo, que é o caso da Totô. Mas mesmo essas raças que não são as mais comuns de aparecer, que todo mundo fala, elas também podem ter problemas de hernia de disco, alterações de coluna cervical, e era o caso da Totô, né? Ela começou a demonstrar essas dores, e conversando daí, né? A gente começa a ver que o sobe e desce do sofá, o sobe e desce da cama, as brincadeiras de bola, correria, piso escorregadil dentro de casa, tudo isso favorece com que eles possam agudizar essas crises de coluna, né? Então vamos ficar atentos? Preste atenção se o seu animalzinho, ele tem o hábito do sobe e desce do pulmar, camas altas hoje, muitos têm em casa, e a gente não se dá conta do quanto isso pode ser prejudicial para esse nosso amiguinho de quatro patos. Força muito a coluna cervical e a coluna toracolombar deles. E às vezes uma raça que não é tão pré-disposta assim, pode ter esse tipo de problema. Então vamos procurar cuidar? Evite que o seu amigo suba e desça muito de sofá, vamos providenciar uma escadinha, uma rampa, né? Vamos tentar tirar esse hábito, né? Do escorregar no piso. Vamos pensar em tudo isso agora, enquanto o seu amigo ainda é jovem, ainda não é um senhor de idade, porque a gente conseguindo controlar essas questões do manejo em casa, isso ajuda muito que eles não venham a desenvolver esse tipo de problema de forma tão súbita. Combinado? Precisando de ajuda, recorra aqui à Bishmania, a gente está sempre à disposição. Um abraço!